Olha o caso da Ideazinha de Marina, que foi visto pela última vez no dia 21 de dezembro de 2022, saindo de uma lanchonete, de um espetinho, reabre o caso. Uma luz que surge dentro do fundo de um poço. E com a gente dá o doutor Marcelo, que vai relatar pra gente, doutor, novas investigações e mais uma aí, as informações chegando no DP, da delegacia de poção de pedra do caso da Ideazinha de Marina. O senhor está aqui no local, né? Onde o senhor pode relatar agora pra gente aqui. Boa tarde a todos. De fato, o caso do Dedé havia sido arquivado, arquivado porque as investigações nunca param, mas nós não tivemos mais novas informações. Ocorre que recentemente chegou até a delegacia algumas denúncias anônimas a respeito da própria chácara, que nós já tínhamos até na sua presença, né, Mario? É feito escavações numa fossa e nada encontramos naquela oportunidade. recebemos informações que o corpo estaria numa fossa que teria sido entupida aqui na propriedade. Só que em outro local, né, que naquela oportunidade não nos foi mostrado. Sim, diante dessas informações nós estivemos hoje aqui no local. fizemos contato com o pai do investigado, né, onde o mesmo franqueou a nossa entrada aqui nessa chácara, nos mostrou onde seria a tal fossa que teria sido entupida. é que fossa essa, que naquela oportunidade que nós fizemos as escavações não seria a mesma, certo. Diante dessa situação, eu perguntei para o pai do investigado, você autoriza uma nova escavação nessa fossa aqui, agora, né, que está sendo demonstrada? E ele de pronto falou, autorizo. Muito bem, diante dessa autorização dele, nós começamos a fazer alguns contatos para conseguir pessoas que fizessem a escavação. Ocorre que passado cerca de 40 a 50 minutos, o pai do investigado fez novo contato com a gente, dizendo que o investigado teria feito contato com ele naturalmente, né, mesmo a gente sabendo que esse investigado encontra-se com um mandado de prisão preventivo em aberto, a gente sabe que, enfim, de fato eles fazem contato com a família, enfim. É o mesmo, o rapaz informou para o pai que não daria esta autorização, né. Ocorre que naquela oportunidade, Mário, no ano de 2022, o próprio investigado, né, a gente ouviu na delegacia, perguntou para ele sobre essa fossa, e ele disse que poderia sim e nos acompanharia na chácara para fazer a escavação como nós fizemos naquela oportunidade. Só que ele nos indicou uma outra fossa, não essa, né, que a gente viu no dia de hoje. Então, diante dessa situação apresentada, eu representei ao judiciário, por uma busca, agora sim, né, que assim que eu tiver essa resposta, o mandado, nós retornaremos aqui e faremos novamente uma escavação, agora nessa fossa, que indicam que, a princípio, o corpo estaria nela. Ocorre que realmente nós ficamos preocupados e fica essa informação, que ninguém venha ao local, não colabore com retirada de corpo, ou algo do tipo, que a pessoa pode vir a ser responsabilizada por ocultação de cadáver, uma associação nesse crime, enfim. Vamos aguardar, naturalmente, a apreciação do judiciário e a resposta do mesmo. Pedro, pelas informações repassadas aí para o DP, para o senhor, alguém fez novamente outra denúncia, é isso que o senhor confirma na gente? Sim, fizeram uma nova denúncia e, mais uma vez, tocando nesse assunto que o corpo estaria numa fossa. Já tinham falado isso anteriormente, mas ocorre que nós não sabíamos que tinha mais de uma fossa, né, dentro da propriedade. E naquele momento, em 2022, como eu disse, o investigado, aspas, franqueou nossa entrada e nos levou até uma fossa que não era essa, que as informações estavam sendo passadas. A gente agora recebeu novas informações, não sei por qual motivo, mas a polícia trabalha com informação. E diante dessa situação, eu representei ao judiciário e agora estou só aguardando a resposta. Isso aí, ó, as informações aí repassadas para o DP, mais informações sobre o caso da Desir de Marinha, desaparecido no dia 21 de dezembro de 2022, um caso que abalou a cidade de Poção de Pedra, porque é uma pessoa que estava morando fora, veio para cá para vender o seu terreno, lotear, e foi realmente aí, deu como desaparecido, e também agora, não só desaparecido, como já está com índice aí de ser assassinado, né, doutor? É, se confirmar de fato, né, após essa escavação, a gente tem bastante elemento para acreditar que seja o corpo dele. Caso, né, venha apresentar, a gente não sabe, a gente trabalha com probabilidade, né, a probabilidade é alta, visto que isso foi formado, visto que o pai do investigado, hoje, tinha autorizado, e passados 40 minutos, aspas, desautorizou, fez contato com o investigado, o investigado, tempos atrás, autorizou a entrada, mas nos levou para um lugar, um local, que não seria o local que a gente tinha informação, então, juntando isso e mais outras informações, que a gente não pode passar agora, tudo nos leva a crer que, de fato, o corpo está nesse local, mas a gente não pode afirmar, a gente vai aguardar e fazer as escavações e vamos ver o que vai ser apresentado. Tá certo, e a TV Nova Era, que está acompanhando esse caso também desde o início, também vai aguardar mais informações para que se possa elucidar esse caso de Dedezinho de Marina.